Se chamarem pra ir pra barata, eu não vou cair! Vou pra igreja ouvir a palavra, eu só que sou! Diga assim comigo, eu não vou cair, eu não vou cair em tentação! Vamos lá, Ciclo! Diga assim comigo, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair! Vamos lá, Ciclo! Vamos lá, Ciclo! Vamos lá, Ciclo! Vamos lá, Ciclo! Vamos lá, Ciclo!